E olha, um outro caso aí que chamou bastante a atenção da polícia em Arasatuba e vai chamar sua atenção também. Uma dona de casa de 28 anos se entregou na delegacia e confessou que era traficante de drogas. Jéssica Tabas está de volta para trazer informações desse caso. É com você, Jéssica. Casa Grande, foi isso mesmo que aconteceu, viu? A mulher disse que começou a vender pedras de crack há uma semana no bairro Roseli, Zona Norte, aqui de Arasatuba. Ela disse, inclusive, que vendeu praticamente mais de mil reais só de entorpecentes, mas acabou se arrependendo e resolveu se entregar. Na delegacia, ela levou grande parte da droga e entregou aos policiais. O delegado da central de flagrantes apreendeu toda essa quantidade de drogas, ouviu a mulher, mas acabou liberando, né? Para a polícia civil, a partir de agora, começar a investigar melhor essa história. É com você aí no estúdio. É cada uma, né, Jéssica, que a gente tem que contar aqui que não dá para entender. Pelo menos se arrependeu, se arrependeu há tempo, não acabou com a vida de mais ninguém. Jéssica, obrigado pelas suas participações. Boa tarde e um bom trabalho.